Boa noite a todos, ao nosso presidente Alex Rocha, a nossa secretária Maria, aos colegas vereadores e a todos que se fazem presente. Eu gostaria aqui de externar a minha insatisfação, estou aqui para externar a insatisfação, porque em 2021 eu pedi vigias para o nosso cemitério e até agora não foi atendido. E eu cheguei ao cemitério e encontrei todos os túmulos quebrados, inclusive até postes roubaram. Então isso é um prejuízo para a nação, porque é um dinheiro público e o dinheiro do povo também, que faz os túmulos com muito sacrifício. Então eu acredito, porque são mortos, mas os mortos têm familiares também. E esses familiares votam, e votam com amor, votam acreditando que vão ser olhados com carinho também, da forma que eles têm o carinho pelos governantes, os governantes também precisam olhar com mais carinho aquele cemitério, porque eu sou testemunha de que o nosso cemitério central já foi cartão postal de Timbiras, porque no governo do Vitoriano Abdala, lá não se via sujo, era sempre limpo, varrido e pintado. Tinha zelador, tinha o diretor administrativo lá, hoje você entra lá, é uma vergonha. Já estão colocando os mortos no passeio, isso é um desrespeito. Eu acredito que lá tem que ter mais ordem. Para isso precisa de pelo menos seis vigias, porque nós sabemos que eles trabalham 24 horas e nenhum vigia vai querer ficar no cemitério sozinho. Precisa de pelo menos dois vigias, porque lá é uma tristeza, o prejuízo que vem dando para os timbirenses. E olhei lá, muita gente insatisfeita, estão insatisfeitas. As pessoas que têm familiares, que têm o estúmulo que fazem com sacrifício, é caro para fazer. Hoje, um pedreiro cobra para fazer um túmulo daquele, seis mil reais, fora o material, gente. E ver tudo depedrado daquela forma, quebrado, quebram para levar aquelas cantoneiras, as argolas que lá estão. Levam tudo, estão levando tudo. O fio elétrico, levam tudo. Então, gente, eu quero aqui que meus colegas vereadores também, e juntamente com o nosso querido presidente, que vão lutar, vão lutar para que isso aconteça. Venham esses vigias para lá, para acabar com aquela vergonha daquele cemitério, que é uma vergonha. Tinha pessoas de Codó, no dia que eu fui lá, e as pessoas chegaram a falar. E eu sou testemunha de que quando eu chego em uma cidade, a primeira coisa que eu faço é visitar o cemitério. E só o nosso cemitério de Timbiras está sendo depedrado daquela forma. Inclusive, o túmulo do meu marido, do meu sogro, da filha dele, quebraram, tiraram todas as peças, está tudo quebrado. Não presta mais nada, estamos fazendo tudo do zero novamente. E é os vândalos, as pessoas drogadas, por que fazem isso? Se o cemitério tem vigia, mas com certeza não pisa nem lá. Eu vejo, pessoal, tem vigia dos vigias das escolas. Por que que as vigias dos vigias das escolas não olham também lá no cemitério? Precisa ver isso aí, precisa ver que são mortos, não votam, eles não votam, é óbvio. Mas as famílias votam. Então, vamos ter isso aí e olhar, porque seis vigias não é despesa, gente, para a prefeitura. Não é despesa. Eu afirmo a vocês que, às vezes, tem tanto chefe aqui em Timbiras que pode ver e um simples vigia não pode ser pago? Pode. Pode, porque o dinheiro público é para isso. É para ser olhado, para manter as despesas públicas. E eu estou insatisfeita mesmo. Não estou, não gostei nada. E ouvir as reclamações, ouvir aquele povo chorando, é triste. Vocês precisam fazer uma visita no cemitério para ver como é que está. Porque as famílias que estão lá com seus ex-queridos, vê aquela violência no estúmulo, é triste. Você vê o túmulo do seu familiar violentado. E sabendo que é porque a administração está fazendo descaso nesse lado aí. Então, eu peço ao nosso prefeito, que assim como ele está olhando para as ruas, olhando para as escolas, olhando para tudo, que faça, atenda a esse pedido. Que não é por mim, e sim por toda a comunidade timbirense. Porque eu quero aqui que alguém me diga quem é que não tem um parente lá no cemitério. Todos nós temos. E todos nós estamos insatisfeitos com a situação. Então, é isso, meus colegas. Eu peço aqui as minhas desculpas, porque vocês podem até dizer, mas nós não queríamos ouvir. Mas a verdade tem que ser dita. E eu quero que o presidente leve essa mensagem até o nosso prefeito. E cobre que, com certeza, eu acredito que nem ele está sabendo. Porque ele não tem tempo de chegar até lá. E as pessoas que vão lá, até sem vergonha de chegar e reclamar. Mas eu presenciei, estou aqui pedindo com amor e carinho por toda a nossa comunidade. Que a nossa comunidade é um povo digno, um povo que trabalhador, que luta incansavelmente para ter suas coisas, para não estar na porta de ninguém pedindo. E faz os seus túmulos e estão lá, abandonados, quebrados por os vândalos. Vamos ver se tem alguma... Eu sei que o nosso amigo Carlos aí, o vereador Carlinho, pediu câmeras. É muita despesa para o município. Não pode colocar câmeras, mas podemos dar seis empregos para os vigias, para tomar conta que vá dois de cada... A cada 24 horas, fique dois vigias lá, para não deixar essas coisas acontecerem. O meu muito obrigado a todos e que Deus os proteja e que Deus também toque no coração do nosso governante, do nosso governante, para que olhe com amor aquele cemitério. O meu muito obrigado e boa noite.